Após 16 anos, Santa Bárbara do Oeste voltou a sediar os Jogos Regionais do interior. O momento histórico foi retratado numa exposição na nova área de expansão do Tívoli Shopping. A mostra pode ser visitada até o dia 26 deste mês. Realmente é um marco para o esporte barbarensse. A retomada dos Jogos Regionais depois de 16 anos. Então, um desafio muito grande. Onde a cidade ganha deixando suas instalações esportivas, todas elas reformadas, novos materiais esportivos, as equipes fortalecidas. Então, um evento onde a cidade acaba ganhando muito. O esporte é um veio, é uma linha muito forte e que atrai muita gente. E hoje a nossa sociedade busca muito essa saúde, essa coisa. E o esporte está inserido nesse contexto. Nós, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Esportes, o Furlan, com o Denis, estamos apoiando, fazendo essa exposição. E também vamos estar inseridos nesse contexto para essas 10 mil pessoas que nós esperamos receber nesses dias. Nós vamos estar com uma promoção voltada exclusivamente para eles. com desconto para serem praticados na nossa praça de alimentação, em nossas lojas. Enfim, nós vamos fazer uma integração para que eles venham conhecer o shopping, para que conheçam os pontos da cidade. Enfim, a gente procurou fazer uma integração e uma interação com essas áreas da Prefeitura, do município, para buscar engrandecer esses jogos abertos aí do interior, porque eles são muito importantes e são tradicionais, né? Viram 40 cidades aqui representadas. E nós teremos aqui, estamos de braços abertos para receber todo esse pessoal que vem dessas cidades diversas aí, que vão estar aqui junto conosco. É um marco na história de Santa Bárbara, assim como foram as outras edições dos Jogos Regionais na cidade. É algo que traz uma atenção diferente para a nossa cidade, não apenas do meio esportivo, evidentemente, todas as delegações, as equipes e tal. Mas traz muita gente para conhecer a nossa cidade, para visitar Santa Bárbara do Oeste, para conhecer os nossos espaços esportivos, mas também para conhecer a cidade como um todo. Então, são duas semanas onde Santa Bárbara do Oeste passa a ser a referência. Isso é bom para a gente, para que as pessoas interajam com a nossa cidade. E também bom para as pessoas que gostam do esporte, porque durante esse período de duas semanas, diversas equipes que tratam o esporte em alto nível, vão se apresentar nos espaços de Santa Bárbara e é bom para o público que gosta também.